Olá galera, tudo bem? Bom, a gente vai dar a continuidade na aula de ontem, né? De ontem. A gente começou a falar sobre o cromossomo, eu falei mais sobre a estrutura do cromossomo. E hoje a gente vai dar mais prosseguimento, entender alguns outros conceitos sobre essa parte dos cromossomos. Alguns conceitos que vão ser extremamente importantes na hora que a gente começar a falar de fato sobre genética. Então, os conceitos são muito importantes mesmo. Entender, conseguir fixar na cabeça o que ele representa, o que ele quer dizer com aquele conceito em si. E aqui a gente vai falar sobre alguns, tudo bem? Mas ainda assim, sempre ainda nessa base do cromossomo, né? Que, como a gente viu, é um dos componentes aí do núcleo. Então, o núcleo, os cromossomos estão ali no núcleo celular, dentro do núcleo celular. Tudo bem? Só dando uma relembrada, né? Sobre aí na aula de ontem. Sempre importante a gente recapitular um pouco, né? Sobre o que a gente falou. O que é que de fato é os cromossomos, então? Os cromossomos, eles vão ser, são estruturas, né? São corpúsculos, vamos dizer assim. Que eles vão carregar toda a informação genética. Então, toda aquela informação genética hereditária, responsável pelo, por alguns processos metabólicos, dentro do nosso corpo, são feitos pelo cromossomo. O que é o cromossomo? Retornando também. Ele é uma fita de DNA, então apenas uma fita de DNA, que essa fita de DNA, ela vai começar a se condensar, vai se associar às proteínas. Quais proteínas? Lembra que eu falei ontem? São as estonas. Então, são as estonas, são essas proteínas que elas se associam com o DNA, nesse processo de condensação. A partir dali, ele passa por algumas fases, vira a cromatina. Lembra da cromatina? Que é um outro, uma outra fase, vamos dizer assim, genética. Quando ela está bem, bem num filamento, vamos dizer assim. Inclusive, essa, é o terceiro, né? Então, primeiro a gente tem, nesse desenho de baixo aqui, ó. A gente tem o DNA, depois ele está ali se associando com as estonas, com as proteínas. Depois, a gente vê um filamento no terceiro desenho, que aí é a cromatina. Essa cromatina começa a se condensar mais ainda, e aí depois, por último, vira o quê? O cromossomo. Tudo bem, né? Essa última fase, o cromossomo, eu também falei ontem, é a fase quando a célula vai se dividir. Então, quando a célula vai se dividir, é que ela tem essa projeção cromocional, vira esse cromossomo mais condensado, para conseguir passar essa informação, esse cromossomo, para a próxima célula, que a gente chama de células filhas. Tudo bem? Essa questão, repito, eu falei ontem, essa questão de divisão celular, a gente vai falar na próxima aula. Nas próximas aulas. A gente vai falar de mitose, de meiose, que aí sim, a gente vai entrar nessa questão de divisão celular. E aqui só os desenhos, como está mostrando ali, esse processo do DNA para o cromossomo. E o de baixo também, o aspecto que a gente viu ontem. Então, ele tem essas duas cromátides, lembra? As cromátides irmãs. Então, ele é dois, formado um X, vamos dizer assim. Tem o centro ali, que é o centrômeno, que é a parte que tem um estrangulamento dessas duas cromátides. Cada parte é um braço, então a gente tem um braço menor, um braço maior. E ali no desenho ainda mostra que, de fato, o cromossomo é uma molécula de DNA condensada. Ok? Bom, falando disso, a gente vai entrar na aula de hoje. A gente vai entrar na aula de hoje, como eu falei, a gente vai ver alguns conceitos, todos ligados à questão de cromossomo. Então, tudo que a gente falar aqui vai estar ligado a questões cromocionais. Ok? Bom, e para começar, a gente começa sobre o gene, ou genes também. Vocês já devem ter ouvido falar muito em telejornais, lido, sobre os genes. Então, questões, até o nome, a genética mesmo, vem de genes. E o que é um gene? O gene vai ser um pequeno segmento do DNA. Então, vocês imaginam, a gente viu lá, um mês atrás, o DNA, que é aquela dupla hélice, aquela dupla fita, em formato helicoidal, então toda retorcida, parece uma hélice mesmo, ele tem esse formato. Inclusive, está no desenho abaixo aqui, ó. Você vai ter ali os nucleotídeos, né, que ele é formado por um grupo fosfato, pelas bases nitrogenadas, pela pentose. Então, lembra desses três grupos. Grupo fosfato, pentose e bases nitrogenadas. Então, esse é o conjunto do DNA. E aí, vai ter uma cadeia desses nucleotídeos. Então, tem vários nucleotídeos, ok? O gene vai ser apenas um pedaço desse DNA. Então, não é o DNA todo, não. Vai ser apenas um pedacinho desse DNA. Esse pedacinho, que aí pode variar de tamanho, ele vai ser responsável pelas características. Então, as características que o determinado ser vivo tem, vai ser representado por esse pedaço de gene. Tudo bem? Por quê? Porque é esse pedaço de gene, que é ele que é responsável. Ele tem uma contida, digamos assim, uma mensagem. E é essa mensagem, que fabrica, que produz as proteínas. Que a gente tanto fala que é essencial para qualquer ser vivo. As proteínas. Então, recapitulando. O gene é um pedacinho do DNA. Esse DNA, esse gene, ele vai ter um determinado papel, um determinado papel da característica. E esse gene é o responsável. E essas características, elas são oriundas do quê? Da produção de proteína. Então, esse gene, ele tem uma mensagem. Essa mensagem, ele fabrica as proteínas e as proteínas que dão as características. Características essas, isso é bem claro. Repito, a gente vai ver muito sobre isso em genética. Mas essas características são herdadas. Ou seja, passam de pais para filhos. Ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O pai de uma determinada pessoa. Ele tem um gene que aquele gene, ele faz, tem uma proteína, ele fabrica uma proteína que dá a cor azul para o olho, por exemplo. A proteína é responsável. Aquele pedacinho de gene vai ser responsável por isso. Tudo bem? Essa característica vai ser passada para o filho. Tudo bem? Claro que aí tem a questão de mistura genética. Por quê? Porque a gente tem uma reprodução sexuada. Ou seja, você tem o gene do seu pai e o gene da sua mãe. Tudo bem? Então, a gente vai ver isso em genética. Então, fica despreocupado. Mas aí a gente vai ver questões de probabilidade. Tem até, inclusive, a própria cor do olho mesmo. É muito comum ter atividades genéticas, inclusive em vestibulares, sobre essa questão de probabilidades. Cor de olho. A mãe tem cor de olho azul. O pai tem cor de olho castanho. Qual vai ser a cor de olho do filho? Mas tudo isso está relacionado a quê? Ao gene. Tudo bem? Então, esse é o princípio básico do gene. Tudo bem? Para vocês terem uma noção, a célula humana. A gente está falando de célula humana. Já falei para vocês que o ser humano tem bilhões, trilhões de células. Tudo bem? A célula humana tem na faixa de 25 mil genes. Então, é muita coisa. A gente tem muito gene. Então, você tem gene de características, você tem gene de metabolismo, tudo bem? Atividades metabólicas. Então, a gente tem muito gene. Então, em cada célula tem cerca de 25 mil genes. E aí, o ser humano muito curioso, no começo dos anos 90, 1990, o ser humano, os cientistas, etc., da área genética, etc., eles proporam começar a mapear os genes, o DNA humano. Então, eles começaram a fazer esse propósito e descobrir o genoma humano. O que é o genoma? O genoma vai ser toda a informação genética, hereditária, lógico. Então, repetindo, hereditária é sempre que é passada de pai para filho. Então, você passa para os seus descendentes. Tudo bem? Então, o meu avô passou uma característica para o meu pai. Meu pai passou para mim e assim por diante. E, lógico, repito, entrando em questões de reprodução assexuada. Mas, a questão hereditária é sempre de pais para filho. Ok? Então, o genoma é isso. É toda essa informação genética, hereditária contida no DNA de um ser vivo. Tudo bem? E esse, e essa, e essa sequência, esse DNA, ele vai englobar tanto os genes que codificam as sequências, então, os genes que a gente chama codificantes, que é esses genes que eles produzem proteínas, mas também os genes não codificantes. A gente tem muitos genes que não codificam, mas ele é extremamente essencial, como eu coloquei ali, para a regulação gênica, para regular essa estrutura gênica, genética do ser vivo. Então, vai englobar tudo. Engloba tanto genes codificantes, quanto os genes não codificantes. Tudo bem? Então, é tudo. É 100% do material hereditário genético. Ok? Então, tudo isso é o genoma. Ok? Então, por exemplo, você vai ter genoma de uma mosca, uma mosca simples, uma mosca de cozinha, chimpanzé, também, as plantas e os seres humanos. Tudo bem? Então, assim, eu coloquei esses quatro, mas você vai ter o genoma de toda espécie, toda, toda espécie até hoje do que existe na Terra. Tem que deixar claro, assim, tem muito que ainda, tem muitas espécies que não se detalhou, que não mapeou esse genoma. Então, tem muitas espécies que ainda não detalharam. Mas, hoje, 2020, você tem muita espécie que a gente conhece completamente o genoma genético. Tudo bem? E pra que que é importante o genoma? Pra você, a gente descobrir diversas coisas. Curas de doenças, doenças hereditárias, por exemplo, existem muitas doenças hereditárias. A gente descobrir essas doenças e, consequentemente, as curas, os tratamentos. Também é extremamente importante esse mapeamento do genoma. pra questões de melhoramento genético, apesar que tem muito um debate sobre se é ético ou não, o melhoramento genético. Então, tem muito esse debate. Mas, também, tem essas questões. Então, tem muitos benefícios, esse mapeamento do genoma e também alguns pontos de interrogação sobre algumas desvantagens, por exemplo, alguns problemas que teriam você mapear, você detalhar completamente toda a informação genética do ser vivo. Então, tem esses pontos aí. Tudo bem? E aí, e aqui é um ponto bem legal, uma curiosidade, e às vezes até cai em vestibular mesmo, e puxando essa questão do genoma, até 1990, não se sabia, principalmente, o genoma humano. E a partir de 1990, teve uma proposta, vamos dizer assim, uma pesquisa científica, pra se mapear completamente o genoma humano. É como o próprio nome já leva, então foi um nome colocado como projeto genoma. Ele foi incorporado inicialmente por 18 países, então 18 países inicialmente começaram a contribuir pra estudar o genoma humano, inclusive o Brasil, o Brasil foi um dos países iniciais que ajudaram nesse estudo, então é um fato de muito orgulho pra ciência brasileira. E aí depois de um tempo alguns outros países também entraram nessa pesquisa, contribuíram também, mas inicialmente foram 18. E após 13 anos, pra vocês verem a complexidade de um projeto desse, se tinha ideia que se iria mapear completamente o genoma humano em 15 anos, então teria acabado em 2005. Teve uma retração, então em 13 se conseguiu mapear 99% do genoma humano, com uma precisão de 99,9, então praticamente 100%, e aí em 2003 foi publicado esse estudo na Nature, que é uma das revistas mais importantes, científicas, e aí sim mapeado completamente o genoma humano. Pra vocês terem uma noção, nesse estudo foi detalhadamente descrito, descrito e mapeado 3,2 bilhões de nucleotídeos. Então vocês lembram lá dos nucleotídeos que as três são uma pentose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Então esse é um nucleotídeo. Foi descrito e mapeado 3,2 bilhões de nucleotídeos no genoma humano. É muita coisa, é muita coisa. Foi um estudo importantíssimo pra ciência mundial, de fato. Tá bem? a gente vai ter outros conceitos também, que também vai ser muito importante. É bom já começar a pincelar essa questão de alguns conceitos, porque a gente vai usar muito em divisão celular, muito mesmo, muito em genética, mas principalmente agora que a gente vai começar a falar sobre divisão celular, mitose, meiosa, é muito importante fixar esses conceitos celulares em mente, vamos dizer assim. Tá bom? E aí a gente entra em células haploides e diploides. O que é isso? Células haploides e diploides. vai ser a classificação de acordo com o número cromossomal, o número de cromossomos que uma determinada célula vai possuir. Tudo bem? Então lá, você tem uma célula, aquela célula vai ter uma quantidade de cromossomos. Isso vai mostrar se ela vai ser haploide ou diploide. Tudo bem? Vou explicar. Relembrando, relembrando, falei ontem. O ser humano tem 46 cromossomos. O cromossomo, 46 cromossomos. O ser vivo, o ser humano, tem 46 cromossomos. Ou seja, são 23 pares. Lembra que os cromossomos estão sempre em pares. É sempre um mandado da mãe e um mandado do pai. Tudo bem? Então são 23 pares, totalizando um total de 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 44, ou seja, 22 pares são somáticos, então são autossomos, e outros. Dois pares, na verdade, na verdade, um par, na verdade, e dois cromossomos, são células reprodutivas. Então são células sexuais. Tudo bem? É o que vai determinar se a pessoa biologicamente vai ser fêmea ou vai ser macho. Deixando claro, biologicamente. Tudo bem? Só que aí a gente vai ter essa questão de haploides e diploides. O que vai ser isso? As células haploides vai ser as células que vai ter apenas um conjunto de cromossomos. ou seja, no ser humano, uma célula haploide vai ser a célula que vai ter 23 cromossomos. Ele não vai ter 46. Ele vai ter apenas 23. Tudo bem? Quem que vão ser essas células? Vão ser as células sexuais. Ok? Já as células diploides vai ser as células que vão ser vão ter dois pacotes, dois conjuntos cromossomais. Ou seja, você vai ter 46 cromossomos inteiros. Repetindo, células autossômicas 46 diploides e células sexuais 23 haploides. Ele é representado por N e 2N. O N por quê? Só tem um número, então 23, e 2N por quê? Porque vai ser 23 do N vezes 2. Então é meio como uma formulinha ali, vamos dizer assim. Então vai ser 2N. Então o número cromossomal vezes 2. Então no caso aqui 46. Tudo bem? Então essa vai ser a questão de haploidia e diploidia. Repetindo, a gente vai estudar muito essa questão em divisão celular e genética. É importantíssimo. Só dando uma pincelada, por que uma célula, e a gente vai falar isso em genética, por que uma célula sexual tem que ser necessariamente 23 cromossomos? Porque na reprodução o nosso pai vai mandar uma célula sexual 23. E nossa mãe vai mandar uma outra célula sexual também 23. Então aí, ó, vai dar 46. Tudo bem? Então por isso que as células sexuais e deixar claro isso, as células sexuais vão ter 23 pares apenas. Elas não podem ser 46. Ok? Aqui é um desenho muito bacana sobre isso. Então ali, a gente tem a célula haploide, como eu falei, é representada pelo óvulo. Então as células que você vai ter as células sexuais e o espermatozoide, que é o gameta feminino, o óvulo, e o gameta masculino, o espermatozoide. E cada um ali, ó, vai ter 23 cromossomos. Tudo bem? Então ele vai ser representado ali, ó, para um cromossominho haploide, um cromossominho N. Tudo bem? Porque aí quando houver a fecundação, esses dois cromossomos vão se juntar. Vão ter a fecundação cromossomal. Ok? E o diploide, né? Que a célula diploide, uma célula pode ser, por exemplo, uma célula da pele, uma célula, qualquer célula de tecido, na verdade, pele, osso, tecido muscular, tecido nervoso, qualquer tecido em si vai ser a célula diploide. Então você vai ter um conjunto de 46 cromossomos, então ali é representado por um cromossomo diploide. Então, com dois, duas cromátides, vamos dizer assim. Um outro conceito também importante, só voltando um pouquinho a esse conceito, a gente vai ter uma aula sobre alguns tipos de mutações. Então, por exemplo, esse conceito de 46 cromossomos seria o padrão. Então você pode ser que tenha algumas anomalias que você vai ter um cromossomo a mais. Ou alguns problemas, algumas mutações cromossomais. Então, aí, vamos dizer assim, é uma consequência mutagênica. Então é uma mutação. A gente vai ter uma aula sobre isso, sobre mutações. Por exemplo, a própria síndrome de Dow é um exemplo. Algumas síndromes também. A Dow é a mais lembrada, né? Mas tem outras síndromes também, sobre. A gente vai ter uma aula sobre isso. Tudo bem? E o conceito de cromossomos homólogos. O que é um cromossomo homólogo? Sempre que aparece na biologia homo, é sempre algo que é igual. Então, sempre que aparece ser homo, e na genética tem muito desse prefixo, acho que é isso o conceito, sempre que aparece ser homo, é quando são iguais. e isso sempre que aparece quando aparecer hétero, é porque são diferentes. Então, cromossomos homólogos são cromossomos extremamente iguais, extremamente semelhantes um com o outro. Em qual sentido? Em sentido de comprimento, então você vai ter cromossomos do mesmo tamanho, com a mesma localização de centrômeno, então lembra aquele estrangulamento no cromossomo? cromossomos homólogos vai ser exatamente no mesmo lugar, a localização do centrômero. E a posição do gene? Então, você vai ter ali o gene, esse gene que eu falei lá no começo, que é um pedacinho do DNA, você vai ter os dois cromossomos, você vai ter o mesmo gene, da mesma característica, no mesmo lugar. tudo bem? Então, é nesse sentido que os cromossomos são homólogos. Para vocês terem uma noção aqui, isso é uma imagem, de fato, uma fotografia, vista em microscópio, vocês estão vendo, esse é um cariótipo humano, então vocês estão vendo, 22 e 2 esterosexuais, mas vocês estão vendo, por exemplo, o cromossomo 1, os dois cromossomos são iguais, mesmo tamanho, mesmo centrômero, cromossomo 2, mesma coisa, se você for lá para o cromossomo 15, lá vai no cromossomo 15, também, são todos do mesmo tamanho, pequenininho, menorzinho, o mesmo formato, então assim, cromossomos homólogos são exatamente isso, os dois cromossomos são exatamente iguais, tudo bem? um outro conceito também, que a gente vai ver, repetindo isso sempre, a gente vai ver muito sobre alelos em genética, quando a gente falar de genética, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, a gente vai falar muito de alelos, muito de alelos, o que vai ser os alelos? Os alelos vai ser a forma, vai ser o trecho do cromossomo, que vai ser, que vai ser, vai ter uma forma diferente, que vai protagonizar uma característica diferente, então, esses vão ser alelos, então, por exemplo, no desenho, ele vai ocupar o mesmo lugar, vocês estão vendo, no mesmo lugarzinho, o mesmo, o gene vai ser, perdão, o cromossomo, vai ser cromossomo homólogo, então, os dois cromossomos, lá, são homólogos, esse alelo vai ocupar o mesmo lugar, está representado ali, pela barrinha amarela, então, exatamente o mesmo lugar, o mesmo trecho, só que a diferença vai ser o que? vai ser a forma que ele vai dar, a característica que ele vai dar, tudo bem? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, você tem um alelo da mãe, o alelo da mãe, ali, é uma característica que dá semente amarela, então, a mãe tem a característica de semente amarela, aqui a gente está tratando de plantas, semente tratando de plantas, então, a gente tem uma planta que a mãe, a fêmea, vamos dizer assim, o conjunto feminino, vamos dizer assim, da planta, ele vai ter semente amarela, o conjunto masculino da planta vai ter a semente verde, tudo bem? Então, são duas formas diferentes de características, ok? Só que são os mesmos alelos, são o mesmo gene, no mesmo loco, no mesmo cromossomomólogo, entenderam? A única diferença vai ser o quê? Que vão ser características diferentes, uma característica vai ser semente amarela e a outra vai ser semente verde, tudo bem? Mas tudo isso num alelo, ok? Repito, a gente vai tratar muito sobre isso em genética de fato, em primeira lei de Mendel, a gente vai falar sobre alelos dominantes, alelos recessivos, muitos de vocês já devem ter ouvido isso, a dominância, recensitividade, tá tudo englobado com alelos, então não vou entrar agora, de fato, não é tão, não é, não precisa se ficar louco, porque quando a gente entrar em genética, a gente vai falar sobre alelos dominantes e alelos recessivos, ok? E aí, já dando uma pincelada sobre o que eu já falei, o locus, o locus gênico vai ser a região onde vai se encontrar o gene, então, repetindo, esse gene, esse pequeno, o gene que a gente viu lá atrás, que é um trecho do DNA, ele vai estar inserido no que? Um locus, então, numa determinada faixa do cromossomo, tudo bem? Então, tá ali, o gene alelo, que a gente acabou de falar, então, o gene alelo vai estar localizado no cromossomo e o locus vai ser aonde esse gene vai estar localizado, então, ele pode estar mais para cima, ele pode estar mais para baixo, no desenho, por exemplo, ele está quase centralmente no cromossomo, tudo bem? Então, vai ser o local, o locus gênico, vai ser o local aonde o gene vai ser encontrado no cromossomo, ok? Bom, agora um exercicinho aqui, um exercicinho como eu sempre gosto de colocar, é um exercício da FUVEST, mas vocês vão ver que não é tão difícil, muita gente acha que a FUVEST é um bicho papão, etc, mas vocês vão ver que não é tão difícil esse exercício, ele coloca lá, em determinada espécie animal, o número diploide de cromossomos é 22, diploide, vai lá, nos espermatozoides, óvulos e nas células epidérmicas dessa espécie serão encontradas respectivamente. O que que são células epidérmicas? Células epidérmicas são células da pele, então nossa nossa pele tem células epidérmicas, epiderme, muita gente já deve ter ouvido essa palavra, ah, epiderme, etc, isso que é as células epidérmicas. O que que ele quer saber? Ele quer saber qual que é o número de cromossomos nessas três regiões, então no espermatozoide, no óvulo e nas células espermáticas, sendo que no animal em geral ele é, o número diploide é 22, tudo bem? A resposta certa, e a gente falou isso na aula, é a letra B, então, espematozoides 11, óvulos 11, e células epidérmicas 22. Por que? A gente viu isso, espematozoides e óvulos são células sexuais, células sexuais são haploides, então se você, se a o o animal, a diploidia dele é 22, a célula haploide dele vai ser o que? 11, vai ser a metade, tudo bem? Ou seja, 11, então, 11, 11 e 22, porque aí as células epidérmicas são diploides, as células epidérmicas continuam diploides, você deixar bem claro, fixar na cabeça, células sexuais vai ser haploides, células, o resto das células, principalmente tecidos, vai ser diploides, haploides é a metade de uma célula diploide, tudo bem? Então, aqui ó, só pra fazer a letra B, vocês viram como não é tão difícil a fubésse, etc, é difícil, é mais uma interpretação, entender essa questão de diploidia e haploidia, ok? Bom, por hoje era só, galera, como sempre eu falo, qualquer coisa me chamem no grupo do Face, WhatsApp, etc, e é isso, obrigado, se cuidem!